Serviço Municipal Agua e Saneamento no Ambiente Municipio Manatuto socializa o Decreto-Lei nº 3-2024 da Comunidade e Autoridade Sira Iaçúco Maabat, Municipio Manatuto. Diretor do Serviço Municipal Agua e Saneamento no Ambiente Municipio Manatuto, Cesar Alves Suárez Hateter, socializa ação de equipa conjunta de estabelecimento atununei belehá o controle da cidade tamba baseada na Decreto-Lei nº 3-2024 de liberação izene no Ordem Público. Atununei comunidade e autoridade local sira reconhecimento vai ingir implementar o Decreto-Lei Refere. É o inyakitividade divulgação sobre edificação de Háginas Ordem Público. É a inyakitividade da hulung, dará b���ar a Albanyabat, mas que a Decreto-Lei nº 3-2126 da Amicia- resid domu, Cesar Alves Suárez Hateter, que simpeこんな apresentação. E-ord seller que e ter reuniões tratando de atún coordinated ce cả de diversifico sindicatos se tornando sobre edificação direto göre O desafio é o que acontece, mas a gente espera que a atividade de socialização, a participação máxima. Diretor Zestão Mercado, o município Manatuto, Manuel Cárceres, Coreia, Hatete. Zestão Mercado, o serviço é a moto com a equipa Cira. A turra é negociante Cira Nebefane e Adela Nini. No loco é negócio e espaço público Cira. O de Labela perturba a movimentação público. A turra é negociante Cira. 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 A turra é negociante Cira.